Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês a alegria, sonhos realizados. É uma caixinha da alegria que eu acabei de receber. São suculentas que foram muito desejadas e eu estou ansiosa, eu ainda não abri a caixinha. Eu quero estar abrindo junto com vocês. A minha tartaruga ali, está descansando ali na frente. Então, eu quero estar mostrando mais uma conquista, porque a gente quer tanto essas suculentas e cada vez a gente fica adquirindo mais e mais e mais. E a suculenta, ela faz muito bem para a gente, ainda mais nessa pandemia. Então, que a gente não pode estar saindo. E eu estou muito contente e eu quero que vocês fiquem contentes comigo também. Então, vamos lá. Vou estar mostrando para vocês. A caixinha está aqui, ó. Eu só cortei essa faixa aqui, ó. Para estar facilitando, né? Ó, eu ainda não mexi. Está do jeitinho que a Irene me mandou. Eu comprei com a Irene. A Irene é de Brasília, tá? E eu sou de Lorena, interior de São Paulo. Depois eu vou deixar o contato da Irene tudo certinho na descrição do vídeo. Só que antes eu quero mostrar essas fofinhas aqui, ó. Que eu comprei aqui perto da minha casa. Olha só que gracinha é essa. Não sei a ideia dela. Essa aqui, umas amigas identificaram para mim como Dorete. Está no pote 9. Olha só que fofinha. Essa eu não tinha. Aqui, ó, é a mebina. Também não tinha mebina ainda. Ela é colônia também, né? Sou apaixonada por suculentos assim de colônia. Essa é uma crássula. É money maker, se eu não me engano. Ela ainda não está bem coloridinha, né? Mas conforme pegar mais um solzinho, ela vai adquirir uma cor muito linda. Essa aqui é a racemosa. Ela é um tom, assim, marrom muito bonita. E eu tenho uma racemosa, mas a minha ficou no tempo e ficou muito, muito feia. Então, essas fofuchas aqui são as primeiras linduchas que eu adquiri. Estou dando uma pausa aqui, tá? Só para mim poder mexer aqui melhor na caixa. Espera aí. Pronto, pessoal. Já desocupei a mesa aqui. Já tirei a bandejinha de suculentinhas. Vamos lá. Vou ver se vou conseguir abrir com uma mão só aqui. Olha só o carinho da Irene. Ó, Lia, obrigada pelo carinho e pela confiança. Seja muito feliz, Irene. Tá vendo só? Ai, a Irene... Gente, eu comprei pela primeira vez com ela, mas vocês precisam ver. Nossa, ela é muito carinhosa, muito atenciosa. Então, eu já estou amando. Eu nem abri ainda, ó. Pode ver. Desculpa aí, tá? Já vi que tem uns presentes aqui, um presentinho. Olha só que linda, pessoal. Essa aqui é presente, ó. Está escrito presente. Essa aqui, ó, presente, ó, grobulosa. Não conheço. Essa aqui, tramontona. Eu não sei se é isso. Tramontona. Prinde. Olha só. E tudo. Ó, é muito gostoso. Olha, Derenbeg. A minha eu perdi. É um brinde. Que maravilha. A Mayalen. É brinde. Gente, que tudo. Olha só que linda, gente. Eu vou ter que dar uma pausa. Vou ter que dar uma pausa, tá, pessoal? Porque eu não vou ter condições. Olha, outro brinde. Dionísio. Brinde. Oh, delícia. É muito bom, né, gente? Ganhar brinde. É muito bom comprar brinde ainda. Ah, é uma delícia. Então, tá aqui, ó, as fofuchas. Eu vou dar uma pausa, tá bom? E já volto. Pronto, pessoal. Voltei. Olha só que linda. Essa aqui aí, que é velha verrugas. Olha que espetáculo de planta. Tem uma folha aqui que já tá com verrugas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô gravando com uma mão só. Deixa eu achar verrugas. A verruga dela, cadê, cadê? Aqui, olha só. Que linda. Gente, perfeita. Olha só que espetáculo de planta. Que saúde. Maravilhosa. Essa aqui, ó. É a Red Regis. Olha só que espetáculo. Que coloração. Gente, perfeita. A Irene está de parabéns. Ela mandou todas identificadas, né? Essa daqui, ó. Calanchói Fantástica. Eu queria muito essa suculenta. Há muito tempo. Olha que espetáculo de calanchói. Linda. Essa daqui, ó. É Red Regis. Olha que linda. Perfeita a coloração. E a saúde, né? Dá pra vocês verem, ó. Que a suculenta está super saudável. Deixa eu tá pegando aqui, porque tá dando sombra aqui, ó. Essa aqui é Incrível. Ó. Perfeita. Ó. Eu vou colocar ela pra hidratar. Vou colocar ela na água oxigenada. E vou plantar, acho que, só amanhã. Ó. Linda. Essa daqui, ó. É a Cidragon. Não sei bem se é essa pronúncia, tá? Não sou muito boa em nome de suculenta, né? Em falar o nome da suculenta. Olha só que gracinha. Nossa, tô apaixonada por todas. Todas. Essa aqui é a aurícula. Ela achou a aurícula. Olha que fofa. Disse, não é de apaixonar? Nossa, eu tô encantada. 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 Deixa eu ver. Vou mostrar agora os brindes. Ela mandou pra mim como presente. Isso aqui foi presente, ó. Essa aqui é a Blue Silver. Tem truína. Olha só que linda. Nossa, eu amei os presentes. Amei. Amei tudo. Essa aqui é presente. Ó. Grobulosa. Também não tenho essa. Ela acertou nos presentes. Amei. Deixa eu pegar essa outra aqui. Tem uma coisinha fofa aqui. A minha eu perdi. Essa aqui é Derenberg. Olha só que fofinha. Linda, né? Tem outro brinde aqui. Deixa eu estar pegando pra vocês. Essa daqui é Tramontana. Também não tenho essa suculenta. Ó. Olha só que fofa. Nossa, eu tô apaixonada, gente. Apaixonada por tudo. Essa aqui é a Mayale. Olha que fofinha. Ó a coloração. Tão pititinho e tão coloridinho. Aí depois aqui tem a Dionísio. Olha só que fofa. Gente, os vizinhos estão gritando. Não repara, tá? Aqui é muito difícil pra mim estar gravando. Essa é Dionísio. Olha só que linda. Então, pessoal, por hoje é só. Outro dia eu vou fazer um vídeo atualizando como as meninas vão ficar, né? Depois de plantada, bonitinha. Cada um no seu vazinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei todas. E vou deixar o contato da Irene, tá bom? É na descrição do vídeo. Vou deixar o número de WhatsApp. Se caso alguém se interessar. Vocês não vão se arrepender. As suculentas delas são maravilhosas. E muito obrigada, Irene. Eu amei todas. Amei os presentes. Você está de parabéns. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!